E o assunto agora, meus queridos, é bastante interessante. Você sabe que a correria do dia a dia muitas vezes nos impede de estar conectados 100% com o presente. Olha que coisa interessante, hein? Você que está com a cabeça cheia, aquela correria, ansiedade, depressão, a sensação de medo que muitas vezes nos atinge. Aliás, esse tipo de coisa é atributo de boa parte do ser humano. Nós sofremos muito com isso e perdemos nossa concentração. Existem técnicas desenvolvidas hoje, através da ciência, inclusive, que podem ajudar muito você a buscar o caminho do meio, a buscar o caminho do equilíbrio, para você poder ter uma vida mais plena, mais observadora e viver de forma intensa. A técnica que nós vamos falar agora chama-se Mindfulness. Ela foi desenvolvida através da ciência. E nós vamos conversar com dois especialistas médicos. Um é clínico geral e ela é ginecologista. A doutora Luciana, maravilhosa, linda como sempre. Prazer receber você no Visita Record. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem. Seja bem-vindo. Técnica maravilhosa. Me parece que tem funcionado muito no desenvolvimento humano, principalmente. Mas, doutor Ricardo, como é que surgiu essa técnica do Mindfulness? O Mindfulness surgiu de um norte-americano, um cientista chamado John Kabat-Zinn. Ele é da Universidade de Massachusetts. Ele, como um cientista, achou interessante retirar todo esse aspecto místico e religioso e utilizar apenas a técnica com aspecto só psicológico da meditação. Ele começou a fazer trabalhos científicos, publicações dentro da área da saúde e comprovou a eficácia de Mindfulness para a redução de quadros de ansiedade, de estresse, depressão, melhora da qualidade de vida, redução de insônia, redução de dor crônica. E foi assim que o Mindfulness cresceu e expandiu tanto. Olha que maravilha, hein? Pensar que é uma técnica que não tem nada a ver. Ou seja, é um estilo de tratamento, digamos assim, mas laico. Nada a ver com a religião. Dia a dia, doutora Luciana. Eu quero saber do dia a dia. Vamos ser práticos aqui, né? Como é que eu começo a perceber que eu estou precisando aplicar a técnica Mindfulness na minha vida? Bom, eu acho que a ansiedade é o mal do século. Nós estamos todos muito ansiosos atualmente. Então, você esquece as coisas, você sente angústia, você fica sempre com aquela sensação de que está faltando alguma coisa, de que você está em falta com a família, está em falta no trabalho, porque são muitos atributos que nós temos. Então, para você ter um pouco mais de tranquilidade nas suas escolhas, é muito legal o Mindfulness. Porque eu penso assim, que aqui tem um estímulo e aqui tem uma resposta. Hoje em dia, nós estamos vivendo um momento em que o estímulo é respondido rapidamente. Então, tem o estímulo e a resposta. E o tempo entre o estímulo e a resposta está a sua escolha. Você fica com um pouquinho mais de tempo para escolher as coisas. E o Mindfulness é uma técnica que treina isso. Você tem um tempo entre o estímulo e a resposta das coisas para você fazer as suas escolhas com mais racionalidade, usando mais o coração. Então, eu acho que todo mundo, na verdade, se beneficia muito com isso. Alguém está doente em casa lá, certo? Está com uma dor crônica, ou uma depressão, uma ansiedade, né? E deve ser boa parte, porque todo mundo tem essa ansiedade, faz parte do nosso dia a dia como ser humano, na correria, nessa ânsia de buscar, principalmente o bem material, né? Que a gente tanto fica pensando e imaginando o melhor de tudo isso. Como é que eu posso aplicar esse Mindfulness no meu dia a dia e amenizar as nossas dores? Existem estudos hoje comprovando que grande parte desse processo de dores, de ansiedade, estão relacionados com a forma com que a gente lida com nossos desejos, nossas expectativas, com esse processo de autocrítica e autopunição. Por isso que é muito importante você perceber, conhecer como funciona a sua mente, entender o processo de pensamento, resposta, desejos, análise, e como a todo momento estamos julgando, analisando, criticando os outros, a nós mesmos. É importante conhecermos como a nossa mente funciona para saber usar essa ferramenta de forma positiva. Doutora Luciana, ou seja, mudança de mentalidade, é isso? Exato, é uma mudança de mentalidade, todos os seus processos começam a mudar na vida. Então a gente faz as técnicas durante os nossos encontros, para você instruir as pessoas como é que você começa a meditar, a fazer a meditação Mindfulness, mas a nossa intenção é que tudo isso seja aplicado à vida, que você comece a viver em atenção plena. E quais são os benefícios? Existem muitos benefícios em várias áreas da vida. Então, para melhorar a ansiedade, melhorar a síndrome do pânico, existem muitos benefícios. Eu atuo na área de câncer de mama, então, hoje em dia nós temos várias publicações que mostram uma melhora na qualidade de vida das pacientes quando elas fazem meditação Mindfulness após o tratamento. Então, diminui aquela sensação de insegurança, melhora a tranquilidade da paciente na hora de fazer os exames, que elas precisam fazer muitos exames após o diagnóstico. Para pacientes que têm uma depressão leve também, diminui o uso de medicamentos de antidepressivos, até você vai introduzindo a técnica e acompanhando junto com as medicações psiquiátricas, você consegue reduzir um pouco até o uso dessas medicações. Então, em cada campo de atuação a gente consegue ter benefícios. Essa técnica pode ser usada em grupos, por exemplo, em equipes de trabalho? Dá para se ensinar a técnica para bastante gente ao mesmo tempo ou é algo individual, Dr. Ricardo? Dentro do Mindfulness, desde os primeiros estudos, eles já fizeram o trabalho em grupos. Os grupos são interessantes porque existe toda uma troca do entendimento e conhecimento de cada um na questão dos grupos e todas as aulas são teóricas e práticas. Com isso, você vai ganhando a aprendizagem de como que a sua mente funciona, vai entendendo esse processo de por que surgem os desconfortos emocionais, as ativações emocionais, você realiza as práticas e depois sempre tem uma troca em que a pessoa que está dirigindo os grupos faz com os alunos e isso traz muitos benefícios porque muitas vezes as pessoas vão trocando conhecimentos, experiências e vai tendo o benefício da redução desses quadros de ansiedade, estresse e depressão. A gente sabe que poucos são os médicos que utilizam dessa técnica. Eu, pelo menos, conheço vocês dois, não conheço mais gente. Isso é uma coisa nova no Brasil, acredito. Não sei se é reconhecido pelo SUS, isso ou não, isso é coisa particular. Como é que faz para buscar ajuda? Como se inserir nessa técnica para melhorar a nossa vida no dia a dia? Bom, aqui no Brasil existem alguns centros que formam instrutores em Mindfulness, você realmente não precisa ser médico para fazer isso. Mas eu comecei a buscar o Mindfulness primeiro para controlar a minha ansiedade. Então eu não imaginava que talvez um dia eu fosse procurar ser instrutora de Mindfulness. Essas fotos que nós estamos vendo o SUS aí, meditando, faz parte do Mindfulness? Sim, uma das técnicas do Mindfulness é você sentar e fazer a meditação sentada, né? Mas você também pode fazê-la em movimento. Por isso que ela é uma técnica que pode ser usada por diferentes tipos de pessoas, né? Vou dar um exemplo aí para o pessoal que está em casa. A gente está falando, primeiro eu falo o que significa de fato Mindfulness, né? A palavra. E um exemplo prático que a gente poderia fazer em casa aí para o nosso telespectador. Ok, Mindfulness, a palavra Mindfulness traduzida para o português, ela quer dizer atenção plena. Ou seja, você ter atenção plena naquilo que você está fazendo no presente, naquele momento. Então eu acho que o jeito mais fácil de você fazer uma meditação é com a respiração como âncora. Você pode fazer em qualquer lugar que você esteja. Se você estiver dentro de uma ressonância magnética, você tem como fazer a sua âncora na respiração, por exemplo. Você inspira e expira. E você simplesmente observa o ar entrando e o ar saindo. Nesse meio tempo, os seus pensamentos, eles vão te visitar. Lógico, a gente pensa o tempo inteiro, a cabeça fica louca. Mais de 60 mil vezes por dia. Exato. E daí nesse momento você fala, ai, meditação não é para mim. Eu não quero mais isso porque eu não consigo. Só que justamente o ato de você estar observando a sua mente e olhando para esses pensamentos com gentileza, falando, nossa, olha como os pensamentos vêm. Mas eu vou voltar para a minha respiração. E volta para a respiração. Esse caminho de perceber o pensamento e voltar para a âncora é a base da meditação Mindfulness. Você está dizendo, então, que a base disso tudo é uma coisa tão simples que está na gente. Que é respirar, é inspirar e expirar. Algum exemplo prático de pessoas que já passaram por doenças com a aplicação da técnica que melhoraram realmente bem? Sim, dentro da... Uma das formas de Mindfulness hoje é conhecida como Mindful Eating. Então você pode colocar essa atitude da meditação, esse foco da sua atenção, por exemplo, durante a alimentação. Muitas vezes durante a alimentação nós comemos com uma forma compulsiva, buscando aliviar o sofrimento, buscando aliviar uma ansiedade, uma angústia. Então quando nós tomamos consciência e ficamos atentos ao ato de comer, muitas vezes percebemos esse processo emocional vinculado à alimentação e começamos, passo a passo, a reduzir esse movimento de compulsão, de ansiedade com a alimentação e nos tornamos uma pessoa mais tranquila e essa compulsão vai reduzindo. É a busca pela informação que é importante, né? Para a gente melhorar a nossa forma de pensar, de agir, de olhar para o próximo, de observar um passarinho, de olhar para a natureza. Eu acho que tudo isso, quando a gente tem uma conexão maior com a natureza, ela nos permite ser curado naturalmente, porque a gente passa a observar as coisas maravilhosas e que são gratuitas na nossa vida, que é a própria natureza. Doutora Luciana, que maravilha de... Não é verdade? Eu acho que a vida é isso aí. A gente tem que viver de observar o que temos de melhor na vida, que é tudo gratuito de melhor. O amor. A verdade, né? Não é verdade? Um beijo aqui. Foi um prazer rever você. Lindo e maravilhosa. Parabéns pela técnica, por aplicar e por ajudar tantas pessoas, né? Essa doutora que muitas vezes está conosco aqui no Visita Record, falando principalmente no Outubro Rosa, que ela é uma especialista em câncer de mama. E doutor Ricardo, que é clínico geral, você está recente em Sorocaba, né? Recente. Quanto tempo já em Sorocaba? Vai fazer um ano agora. Seja bem-vindo, viu? Está gostando da cidade? Muito. Que maravilha, né? Uma bela cidade, né? Lindo. É muito bom ter você aqui também. Parabéns pela técnica aplicada dos seus pacientes. Obrigado. Tá bom? Obrigado pela entrevista. Obrigado. 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 Obrigado.